Pra quem, o cara tá assistindo agora, não tem informação nenhuma, o que seria pra você um bom e simples, assim, que eu digo simples na sua composição, mas um bom prato de comida? O que é um bom prato de comida? Salada, folha, né? Maior quantidade de folhas que você conseguir colocar. Alimentos que são alimentos in natura, os que Deus providenciou, né? Em grande variedade de cor, então, tomate, cenoura, pepino, rabanete, uma boa salada, alface, tomate, pepino, rabanete, uma couve, manteiga crua ali, picadinha, arroz, feijão, um peixe. Arroz, feijão, é? E um legume cozido, uma abobrinha cozida. Jura mesmo? Minha alimentação diária. E nem é muito caro isso, né? Nada, né? Então as pessoas costumam dizer que se alimentar de forma saudável é muito caro, mas porque a gente tem muita moda envolvida. Existe uma indústria atrás da alimentação e por trás da estética e do emagrecimento que é poderosíssima, né? E as pessoas preferem a verdade, a mentira cara, do que a verdade barata. Outro dia eu postei, eu não posto o que eu como porque eu também tenho essa responsabilidade. Por eu ser nutricionista, quando eu posto o que eu como, as pessoas acham, bom, se ela postou isso é porque é saudável que eu devo comer. E não necessariamente. Eu sempre falo isso pra você. É muito individual, né? A dieta é algo individual porque o seu metabolismo é individual. Mas eu postei, ah, eu vou comer alguma coisa e passei pelo meu prato, tinha arroz, feijão, frango e salada. E aí eu recebi acho que 112 directs me perguntando se eu comia mesmo arroz e feijão ou se foi só pra publicar. Falei, gente, gente, eu como arroz e feijão desde que eu me conheço por gente. Não, mas isso não engorda? Eu falei, aparentemente não, né? Porque faz 25 anos que eu mantenho o mesmo peso do meu corpo. As pessoas têm essa coisa, o alimento que engorda, o alimento que não engorda, o alimento bom, o alimento ruim. E até aí, até falando do hiperpalatável, a gente tem que tomar cuidado enquanto profissional da saúde, né? Eu gosto de contar uma história de uma paciente jovem, pequenininha, que teve depressão. E por dois anos ela ficou em homeschooling, estudando em casa, porque ela não tinha nem condições de ir pra escola por conta da depressão que ela enfrentava. E ela passou em acompanhamento psiquiátrico, psicológico e nutricional. E ela voltou pra escola dois anos depois, o único contato que ela tinha durante esses dois anos era com a melhor amiga da escola, se falavam FaceTime e tal. Voltou pra escola, era aniversário dessa melhor amiga, cantou parabéns, ganhou o primeiro pedaço de bolo. Esse primeiro pedaço de bolo tinha leite condensado, tinha chocolate, tinha... Tudo. Tudo, né? De mais maravilhoso. Um bolo incrível, que eu também considero maravilhoso. Que também tem esse tabu, né? Nutricionista não pode gostar de bolo. Eu como todo ano no meu aniversário. Todo ano? Não, mas eu como com maior intensidade do que o ano. Gente, eu como todo ano, valeu, nossa. Não, eu como todo aniversário da minha família. Tem um bolo e eu como. Tá bom. Aí eu pergunto, né? Esse bolo pra essa menina, ele é saudável ou não saudável? Ah. Foi o alimento mais saudável que ela comeu em dois anos, né? Na presença dos amigos, sendo agraciada pela melhor amiga, em sociedade, comemorando. Como eu posso dizer que esse bolo de chocolate, leite condensado, pra essa menina que passou dois anos em casa, sem querer ver comida, não é saudável. Sim. É. A alimentação tem que ser colocada num contexto, Rafa. Sim, sim. E as pessoas tiram a alimentação do contexto e isso tem causado grande confusão. Mas também tem nutricionista, você é incrível, você é uma nutricionista incrível mesmo. Obrigada, imagina. Mas assim, eu passei por pessoas que me bolaram planos de alimentação que não tinham contexto nenhum, realmente. É tipo assim, você tem que comer, de onde eu vou tirar? Eu não tenho como ir atrás disso. Quando a gente conversou, você falou muito pra mim sobre a viabilização dessas opções que você tava criando. Mas, cara, eu já, assim, às vezes parece que você vê uma galera que usa, você não tá aqui pra criticar outros nutricionistas, obviamente, mas eu posso te dizer da minha experiência. A galera que quase que tem uma planilha a ser seguida e às vezes você não tem aipo perto da minha casa, entendeu? Sim.